Estão abertas inscrições para o projeto Sesc Juventude que é voltado para jovens com idade entre 12 e 18 anos que apresentam vulnerabilidade econômica. O projeto oferece várias atividades socioeducativas gratuitamente. A repórter Jéssica Cruz vai trazer todos os detalhes agora. O projeto Sesc Juventudes, ele existe já há 12 anos no Sesc e é voltado para jovens que estão em vulnerabilidade social. Mas a gente vai entender mais sobre ele com a Velma Garcesa, ela que é a coordenadora do programa Assistência do Sesc. Tem muitos anos que existe então e cumpre um papel fundamental para essa juventude, de 12 aos 18 anos, Velma? Isso mesmo. O projeto Sesc Juventudes é um projeto social com jovens nessa faixa etária de 12 a 18 anos. O intuito dele é fomentar o protagonismo, o protagonismo juvenil, a autonomia, a participação do jovem em atividades individuais e coletivas que perpassam todos os programas do Sesc. Como é que ele vai funcionar agora? Então, agora nós estamos com o processo de inscrições, que é feito até dia 14 do 3, em suas respectivas unidades. Então, o projeto é desenvolvido na unidade Sesc Centro, que tem o Polo do Mosqueiro, no Sesc Siqueira, no Sesc Socorro e Sesc Lenda e Aroba. Então, o que é que é feito para esse jovem adentrar o projeto, que é um grupo de juventude? Ele precisa estar matriculado, ou tenha concluído, mas que esteja na faixa etária exigida pelo projeto. Ele precisa apresentar uma comprovação, uma composição familiar de renda de três salários mínimos. E aí, ele é o responsável, vem à central de atendimento, é orientado, é passado pelo setor de serviço social, onde é feito entrevistas e esse jovem é enquadrado, de acordo com as suas aptidões, nas atividades que são desenvolvidas no Sesc gratuitamente. Isso pode ser na área de cultura, na área de esporte, na área musical, artística também? Isso mesmo. Área cultural, área de esporte, a gente tem também orientações pelas assistentes sociais do Sesc, pelas educadoras em saúde. Então, assim, é um leque de atividades gratuitas que são fornecidas a esses jovens.